Olá amigos e amigas do Conquista e Resultados. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre cartões de memória. É um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, onde eu explico todos os detalhes para você escolher um cartão de memória, inclusive para você decifrar essa sopa de letrinhas que tem aqui na embalagem do cartão de memória, que muitas vezes o pessoal fica confuso e não sabe qual seria o cartão de memória mais indicado para fazer vídeo ou até mesmo para utilizar em fotografia. Mas apesar desse vídeo que eu fiz, muita gente ainda pergunta para mim Gil, qual é o cartão de memória que você recomenda? Às vezes eu recebo a pergunta, eu vou trabalhar com fotografia, qual o cartão de memória que você recomenda? Vou trabalhar com vídeos em 4K, qual o cartão de memória que você recomenda? Enfim, eu recebo várias perguntas, exatamente porque o pessoal quer um cartão específico que possa atender tanto para fotografia quanto para vídeo e que esse cartão não seja um cartão muito caro e muito menos um cartão que não atenda aos requisitos de fotografia ou de vídeo que a pessoa quer fazer. Então, para ajudar aqueles que estão procurando o cartão de memória de melhor custo-benefício, eu vou indicar este cartão aqui, que é o cartão que eu considero ser o cartão de melhor custo-benefício. Ele é o cartão da SanDisk da linha Xtreme ou Xtreme, SDXC, UHS-I, U3-V30 e que tem uma velocidade de leitura de pelo menos 150 megabits por segundo. Então, um grande detalhe desse cartão que você pode utilizar tanto para fotografia quanto para vídeos e vídeos inclusive em 4K, é que ele é um cartão SDXC, ele é do padrão U3-V30 classe 10 e tem que ter pelo menos essa velocidade aqui de 150 megabits por segundo. E como eu falei, você vai encontrar ele na marca SanDisk ou pode encontrar também da marca Lexar ou Lexar, que é esta marca aqui. Algumas pessoas me perguntam, Gil, cartão de 95 megabits por segundo, dá para eu fazer os meus trabalhos? Sim, também dá, mas o ideal é que você tenha realmente um cartão com 150 megabits para cima de velocidade de leitura, porque normalmente ele vai ter aqui em gravação em torno de 60 megabits. Uma outra pergunta que me fazem é, devo comprar um cartão SD normal ou devo comprar um cartão micro SD com adaptador. E normalmente a minha resposta é, se você está utilizando uma câmera DSLR, uma câmera mirrorless, ou seja, uma câmera digital, vá de cartão normal do tipo SD, esse grande aqui. Agora, se você vai comprar para o seu celular ou para utilizar com o seu drone ou com a sua GoPro, obviamente que a melhor opção vai ser o cartão micro SD. A outra pergunta que me fazem é, quanto custa um cartão deste aqui? Esses cartões de melhor qualidade não são muito baratos, o custo dele está variando entre R$189,00 e alguns chegam até R$260,00. Basicamente, esses cartões SDXC já começam em 64 gigabytes, então você vai começar a trabalhar com ele em 64 gigabytes. Mas você vai encontrar também de 128 gigabytes e pesquisando aí muito na internet, você vai encontrar até de 256 gigabytes, mas são valores bem caros para esse tipo de cartão. E a última pergunta que todo mundo faz para mim quando o assunto é comprar cartões é, onde eu posso comprar cartões originais? Como este aqui que eu comprei, que vem na embalagem certinho, lacradinho, veio com nota fiscal e veio com garantia. Muito bem, eu vou dar três opções para vocês, a primeira é pela Amazon, que eu vou deixar o link na descrição, a segunda é pela Kabum e a terceira opção é de um fornecedor do Mercado Livre, que eu também vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse. E mais uma vez, a marca que eu recomendo é ou da SanDisk Extreme ou da Lexar, que é essa linha também aqui da Lexar, que é chamada Professional, da Lexar. A pergunta que eu deixo desse vídeo para vocês responderem aí nos comentários é a seguinte, qual é o cartão de memórias que vocês estão utilizando com a sua câmera ou com o seu celular? Deixe aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!